Olá malta, bem-vindos a mais um modo atípico aqui no Betopédia, falo-vos o Pedro. Vou lançar agora aqui um particular entre a Alemanha e a República Checa. Aquilo que vi e a última ideia que tenho dos últimos tempos da seleção alemã, porque este jogo vai depender um pouco da atitude dos jogadores alemães e a atitude deles, nos particulares, frente à Turquia e mesmo no jogo da Liga das Nações, uma equipa um pouco relaxada, tranquila, joga o jogo pelo jogo e defensivamente, é como eu estava a dizer, relaxada e pouco pressionante, muito longe de quando é sério. Portanto, vou aqui à espera de um jogo partido e repartido também, com os Checos a ter a oportunidade aqui de marcar golos. O mais de 3,5 está acima do par, está a 2,36 e vai ser esse que eu vou lançar. Um abraço. E aí E aí